Tanto Tempo Outra Vez Amor O Delício Andar À Chuva Sem Ter Um Guarda-Chuva E Só Pensar Em Namorar Tanto Tempo A Querer Crescer Agora Que Me Encolho Começo A Entender Que É Tão Bom Andar Descalço Caminhar Sem Rum Sentir Que Existe Espaço Para Fazer O Que Entender Amar E Ser Amado Poder Ser Perdoado E Não Ter Medo De Viver Estou Arrependido De Não Ter Viajado Dado A Volta Ao Mundo Como Willy Fox Agora Até Voava Nas Asas De Um Condor Daria A Volta Ao Mundo Seria Explorador Estou Arrependido De Não Ter Viajado Dado A Volta Ao Mundo Como Willy Fox Agora Até Voava Nas Asas De Um Condor Daria A Volta Ao Mundo Tanto Tempo A Querer Crescer Agora Que Me Encolho Começo A Entender Que É Tão Bom Andar Descalço Caminhar Sem Rumo Saltava A Volta Ao Mundo Saltava Outra Vez Um Muro Dolício Andar A Chuva Sem Ter Um Guarda-Chuva E Só Pensar Em Namorar Estou Arrependido De Não Ter Viajado Dado A Volta Ao Mundo Como Willy Fox Agora Até Voava Nas Asas De Um Condor Daria A Volta Ao Mundo Seria Explorador Estou Arrependido De Não Ter Viajado Dado A Volta Ao Mundo Como Willy Fox Agora Até Voava Nas Asas De Um Condor Daria A Volta Ao Mundo Seria Explorador Estou Arrependido De Não Ter Viajado Dado A Volta Ao Mundo Como Willy Fox Agora Até Voava Nas Asas De Um Condor Agora Até Voava Nas Asas De Um Condor Daria A Volta Ao Mundo Seria Explorador Estou Arrependido De Não Ter Viajado Dado A Volta Ao Mundo Como Willy Fox Agora Até Voava Nas Asas De Um Condor Daria A Volta Ao Mundo Estou Arrependido De Não Ter Viajado Dado A Volta Ao Mundo Estou Arrependido De Não Ter Viajado Dado A Volta Ao Mundo Como Willy Fox Estou Arrependido De Nhbs